E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Mas o meta lá é aquele negócio, né cara? É o spin-off do mal, né? Tem a parte legal, não tem? Eu acho que assim, a ideia de você viver a vida no videogame é ruim. A ideia de você impor de cima, sobretudo num contexto que sua empresa tá sendo bombardeada por escândalos de reputação e tal, é ruim. Mas o princípio que tá por trás é interessante. Porque assim, na minha visão, a gente tem uma combinação de cinco tecnologias que foram aceleradas pela pandemia e que tão levando a esse momento. E eu acho que essa coisa vai acontecer mesmo. A primeira tecnologia, eu chamo ela de XR, quer dizer, não só eu, que é a realidade estendida. O que acontece? A gente tem realidade aumentada, realidade virtual, a gente tem a mixed reality na realidade mista do HoloLens, etc e tal. A partir do momento, quando essa coisa começou a se popularizar, muita gente começou a pensar na importância de poder chegar por qualquer caminho. E isso, realidade estendida é um conceito pra dizer assim, qualquer uma delas. Mas também é um conceito pra dizer, porra, e se de repente eu puder acessar alguma coisa de todas as maneiras diferentes? Isso é um negócio que, isso é chamada interoperabilidade. Essa interoperabilidade começou a rolar forte. Esse é um ponto. 5G. Cara, sobretudo o lance que você até estava falando lá embaixo. O lance da latência é muito importante. Latência é o fundamental. Então, essa coisa de ser rápido é uma coisa que vem mudando. Então, permite de fato que as pessoas se comuniquem, por exemplo, num espaço que é ao mesmo tempo físico e virtual. Isso aí é fundamental pro metaverso funcionar, né? Fundamental. Pra nós gamers, a gente entende muito bem a importância da latência. É, latência é tudo, exatamente. Aí tem um negócio que eu acho que conta muito, que é, eu chamo isso de internetização de tudo. Que é o, é internet of everything, né? É, que é uma internet das coisas pra todas as coisas. O que acontece é que as coisas estão ficando conectadas. E quando elas são conectadas no mundo lá fora e não exatamente dentro de um mundo virtual, de um game, o que a gente tem é dado o suficiente pra fazer um negócio que pra mim aí é o grande negócio, que é o digital twin, que é o gêmeo digital. Pra mim, o X do metaverso, que você fala, cara, isso aqui é realmente foda, é a construção de réplicas digitais do mundo real que não representam só cenários. Não é que nem um cenário estático de jogo. É uma réplica no sentido da vida que acontece dentro desses ambientes. Por exemplo, Ericsson, tá? A Ericsson tá construindo uma cidade inteira, tá? Em digital twin, assim, uma réplica inteira. Por isso ela tem várias. Seu, Las Vegas, tem vários digital twins sendo construídos. E a ideia não é simplesmente ter cada rua, cada prédio, cada coisa. Não, é ter cada fluxo de eletricidade, de água, de gás. Nossa, é muito complexo. É muito. Só que pensa uma coisa. Uma vez que eu tenho todos esses dados, e eu tenho... Tá, então eu tô lá com um monte de sensor, aí eu ir. O mundo tá internetizado. Eu crio uma réplica digital. Eu implemento nessa réplica digital esses dados todos que fazem essa réplica digital funcionar como o mundo real. O que eu faço na sequência, na minha visão? Crio simulações. Porque daí eu posso falar, se eu mexer nessa variável, nessa outra variável, o que vai acontecer? E aí eu vejo, em termos reais, a simulação. Então, pra mim, o verdadeiro sentido do metaverso é criar simulações. E eu acho que a principal coisa... Já entendi tudo o que vai acontecer, mano. A gente vai enxergar... E aí você descobre que a sua simulação é melhor que você. E aí, cara? Mas isso é fácil, né? Turismo virtual. Não, vai ter tudo isso. Mas pensa numa outra coisa. Pensa assim, a gente tem os grandes problemas da humanidade. Por exemplo, vamos pensar assim, o que que gera o caos humano, tá? Então, por exemplo, você tá num evento, tá? E de repente tem um caos e um pisoteamento e milhares de pessoas são mortas. Quais são as fagulhas que geram esse fenômeno, esse tipo de fenômeno? Isso é uma coisa que a gente não sabe responder hoje em dia. E tem vários, tá? Ramadã, tem um monte de exemplos de situações que as pessoas estavam lá pra celebrar alguma coisa e de repente, cara, o negócio virou um caos e as pessoas se pisotearam e etc e tal. Ou então, guerras e... Carlos, fenômenos de perda de vista. O que que gera isso aí? Ninguém sabe responder. Tem uma série de teorias, muitas sociológicas, outras tantas matemáticos-sociológicas, tantas puramente físico-matemáticas. Não importa. O negócio é, na prática, a gente não sabe tão bem. Por que a gente não sabe tão bem? Não tem dados. É, porque exatamente. Porque a gente não consegue criar uma simulação perfeita dessas situações porque a gente não tem dados da situação real. Agora, imagina como as ciências humanas, como o entendimento dos problemas humanos mudaria se a gente efetivamente pudesse modelar, simular todas essas situações. Total. Você põe uma inteligência artificial pra encontrar padrões dentro dos movimentos humanos. Você tá entendendo, cara? Então, eu tô achando que o verdadeiro sentido do metaverso é mudar a maneira como a gente trata os problemas insolúveis da atualidade. A gente vai ser muito mais inteligente na forma com que a gente organiza os nossos recursos. Então, eu tô vendo, na verdade, positivamente esse aspecto. Mas é que você também não tá vendo o lado negativo da parada, né? Não, não. Tem muitos. É, porque eu quase não uso rede social mesmo. Comecei faz dois meses. Exatamente. Imagina você ser cancelado no metaverso, cara. Que bombeira. Imagina. Pelo menos é só se desligar, né? Imagina um governo que ele não tem só a sua posição atual em qualquer momento. Ele tem exatamente seus sonhos, suas esperanças, seus maiores medos, quem você ama, com quem você provavelmente vai se casar, quais são o tipo de coisa que você quer comprar, tudo. Você tem toda razão. Isso aí é realmente uma distopia total. É claro que ela não chega nesse nível, porque mesmo... Veja bem, tem uma coisa curiosa que o Sérgio certamente sabe explicar muito melhor que eu, que é assim, quando a gente tem um monte de gente agindo de maneira que tem um grau de liberdadezinha suficiente pra gente poder chamar de estocástico, de casual, a gente mesmo assim tem fenômenos que no todo são previsíveis, tá? Essa coisa trabalha nesse nível da coisa previsível do todo, não é previsível nas partes. Mas você tem razão no que você tá dizendo. Você vai criando uma maneira de tratar as pessoas como se elas fossem data points numa coisa, como se elas fossem manipuláveis, que é muito ruim. Na verdade, eles já fazem isso, cara. É. Eles já fazem isso, só vão passar isso pra uma realidade mix aí que você falou. Só que eles vão virar Deus. Mas é que eles já fazem isso, já manipulam. Cara, eles já manipulam. Tem aí esses escândalos todos aí, os Facebook Papers, os negócios aí. Sim. Cara, que é a manipulação total, né, cara? Sim, mas o que ele manipula hoje é tipo, o que vai aparecer na minha tela? Então, mas aí nesse caso não vai ser isso, cara. Exato. Porque você tá andando na rua ali, na rua virtual ali, e tá aparecendo as coisas aqui só que você quer ver, cara. Exato, exato. É um negócio muito foda. É, sim. Eu acho que você tocou num ponto muito importante. É o que você vê no metaverso que vai ser realmente o grande problema. Inclusive, vamos pensar na desigualdade hoje em dia e na desigualdade no metaverso. Hoje em dia a desigualdade tá aí, mas é horrível. Mas bem ou mal, você manda mensagem no WhatsApp, você manda mensagem no WhatsApp, você anda, você navega na internet, você navegou na internet, ponto final. No metaverso, ou você paga, ou provavelmente você vai ser assolado por avatares querendo te vender coisas, encher seu saco. Você vai ver propagandas volumétricas incríveis. No fundo, você vive num mundo de propagandas. Olha que saco isso. Sim.